15 horas de dedicação por dia, aquela coisa que às vezes a pessoa fantasia. Começando pela pergunta de foco. Essa é uma ideia muito interessante, né? Quando eu descobri essa pergunta, a primeira vez que eu li o livro, foi ano passado, eu realmente fiquei impactado com essa pergunta. Olha que interessante, qual é a única coisa que posso fazer, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Isso está profundamente ligado ao essencialismo, viu? Porque o essencialismo, ele te diz que você não precisa de todas as coisas. Você precisa das coisas importantes. E ao eu me perguntar qual é a coisa mais importante, onde todo o resto seria desnecessário, eu estou assumindo que tem alguma tarefa no meu dia, alguma tarefa na minha rotina, alguma atividade que eu posso fazer, cujo resultado é maior do que todo o resto. Tem alguma coisa que eu posso fazer que se eu fizer ela, eu já previno uma série de problemas. E que se eu fizer todo o resto, mas não fizer ela, eu vou ter um problema. E essa única coisa tem que ser a minha prioridade. Ou pelo menos eu tenho que conseguir delegar ela para alguém que vai fazer com assertividade. Essa única coisa não é negociável. E às vezes, olha que interessante, essa única coisa, ela torna o resto mais fácil ainda. Um exemplo na minha rotina pessoal, né? Eu comecei um processo de acompanhamento nutricional com a Nath. Inclusive, se alguém precisar de uma recomendação, futuramente eu posso passar o contato dela. Estou adorando o processo de acompanhamento. E tem algumas mudanças na minha rotina para facilitar o contato com os alimentos saudáveis, ideais e tudo. A própria forma de distribuir os alimentos na geladeira, de armazenar, o horário que eu acordo, o horário que eu faço atividade física, tudo isso torna mais fácil fazer as boas escolhas. Então tem algumas pequenas coisas que se eu me certificar de fazer elas, como de ter os alimentos ao alcance dos olhos, como de ter o horário certo para alguma coisa, o ambiente e tudo, fica quase impossível eu não fazer o que tem que ser feito. E aí, por isso que a gente vai tendo resultado. A gente, ao invés de se concentrar em todo o processo e ficar obcecado com os números, com a quantidade de quilos que eu tenho que emagrecer, com cada não que eu tenho que dizer, eu apenas me certifico em fazer pequenas mudanças e ao fazer essas mudanças, todo o resto se torna mais fácil ou, eventualmente, quase desnecessário. É importante notar, então, que segundo os autores, a pergunta de foco tem duas funções. Ela primeiro te dá um quadro geral e, depois, um foco mais estreito. E isso também é importante. Isso também faz diferença. A gente vai vendo aqui ao longo dos slides, claro. Mas, então, a única coisa, ela sempre vai estar associada àquilo que é importante, àquilo que é essencial, àquela prioridade óbvia. Isso é o foco mais geral. E a única coisa agora é a ação que eu devo realizar agora, nas condições atuais, para tornar mais fácil o que realmente importa. Então, olha que interessante. Pegando aqui um exemplo pessoal, tá? Do quadro geral, eu posso reconhecer que, como prioridade geral, de forma ampla, eu tenho a responsabilidade com a minha profissão e a necessidade de ser um psicólogo cada vez mais comprometido, cada vez mais eficiente nas demandas que eu atendo. Essa é uma prioridade geral, muito óbvia. Para mim, fica muito claro isso. Mas é uma coisa geral. Agora, isso pouco me diz com relação ao dia de hoje, ao horário de agora. Isso apenas me diz de uma forma abstrata, de uma forma geral, que daqui a um ano, eu quero ser um psicólogo muito melhor do que eu sou hoje. Ótimo. Estarei sendo e me desenvolvendo até lá. Agora, para que daqui a um ano, eu possa realmente ser um psicólogo mais competente? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer agora? Será que tem algum livro que eu posso ler? Algum treinamento que eu posso fazer com algum profissional? Alguma mentoria? Eu posso tomar alguma ação? Essa ação, ela é a minha prioridade do dia. Ela deve fazer parte da minha rotina. E eu devo dedicar blocos de horários importantes até concluir essa tarefa, tá? Isso a gente vai ver mais para frente quando chegar nos próximos slides. Tchau. Tchau. Tchau.